E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo do som dos inscritos. Esse aqui é o 07. Vamos lá para o vídeo mais esperado aí do som dos inscritos, né? Um quadro que eu gosto demais, vocês sabem, que está levantando muito o canal. Só tenho que agradecer a vocês, que me mandam o som de vocês, muito obrigado mesmo. E vamos lá para o vídeo, que tem muito vídeo aqui, tem 80 e poucos sons aqui dos inscritos para mostrar para vocês, certo gente? Antes disso, peço para você que não é inscrito, se inscreva no canal. Veja se está vermelhinho aí agora, se você é inscrito ou não, porque é muito importante para o crescimento do canal. E porque quem gosta de som, gosta de som, né? Não tem jeito. O som é a vida da gente. O som leva a alegria onde está parado, né? Todo mundo sabe, o som é bom demais. Respeitando o próximo, né? Quando você usar seu som, isso é vital. Só o tom motivo não é crime, mas vocês sabem que muita gente usa errado, né? Usa para incomodar os vizinhos, para acabar o mundo. Essa é a verdade. Mas hoje eu vou mostrar para vocês vários sons top aí, certo? Vários sons aí que eu gosto demais desse quadro. E vamos lá para o vídeo, porque está show, hein? E se inscreva aí no canal. E comenta aí se você gostou do vídeo, hein? Comenta aí e assista até o final, que vai ser top, papai. Mais um vídeo e vamos para lá. E vamos ver o vídeo. É aqui, é aqui, é aqui mesmo, é aqui. E vamos lá para o primeiro som aqui, do som dos inscritos, certo? Uma parede aí que está top, hein? É, está de média aqui. Um, dois, três, quatro, oito, médio. Não sei nem fazer conta. Bora lá para o vídeo. Bora lá ver se o som é top mesmo, papai. Que médio toca, hein, papai? Aí, paredinha top aí, meu amigo. Médio está orando o centro. Aqui, com certeza, é médio de... Perto de oito, né? Oito médios aí, top. Aqui tem médio. Perto, paredinha respeitada. Será que esses dois médios aqui queimados? Será que foi? Será que foi queimação? Bora lá para o outro vídeo. O áudio está meio baixo aqui, mas tudo bem. Só um teste, só. E essa vez o Home puxando. O Home puxando. O Home puxando. Esse vídeo aqui eu podia botar o som da gambiarra, viu? Só um Home puxando tocando. Isso é mais nada. Ah, eu comecei na putaria, massa demais. Eu amo isso aqui. A paredinha está top, hein, cara? Olha, rapaz. Está meio aqui longe, mas tudo bem. Eu vou parando aqui, gente. Porque dá direitos autorais. Vocês não sabem a complicação que dá. É ter que postar um vídeo e tirar o vídeo de novo para cortar. Vocês não têm ideia. Você sabe ficar disfarçado do seu marido ao votar. Tá top, hein? Interiorzão, rapaz. Eu saudade de tocar anteriorzão. Até bebei logo aqui. A paredinha está top, viu? Parabéns aí para o proprietário de som. Meu sonho aqui tem a paredinha. E o cara botou um xeracard aqui. Só tá top, hein? Caixa, trio aí, respeitada. Quatro vias. Tá top, hein? Parece muito com o meu sonho esse aqui. Só que isso é um. Isso é uma corneta. Rapaz, o golzinho aqui está topado de som. Tomara que não dê direitos autorais. Pressão é comigo mesmo, viu? Gostei. Somzinho. Golzinho aí topado, viu? Parece um golfe, né? Vamos lá para outro vídeo. Rapaz, esse somzinho aí com fone pequeno, meu amigo, é uma pressão danada. Acho que tem um som mais seco, né? Só pode ser isso. Ah, que modo assim, ó. Ó. Esse som aqui é que parecia no canal do Emerson Som, né? Que você que não é inscrito no canal Emerson Som, é top demais o canal. Esse som apareceu lá, só que parece que o proprietário não mandou a frente do som. Aí não mostrou o som, mas... Hoje a gente tá mostrando só a frente, né? Mas é top. Ela arrancou o tambor por aqui do Snakeão. Quatro... Grave que eu uso, né? O da Snake. 4K. Top demais. O somzinho é respeitado. Ele que gostou aí não tava por arrancada, né? Gostou. Vamos lá, vamos lá. Abração aí pro nosso amigo aí que sempre tá falando comigo aí no PV. Muito obrigado, amigo. O somzinho seu é top, viu? Ah, eu tive essa caixa de dança. Aí que eu meto batida. Olha aí, gente. Caixa aí, bola pesada também aí. Se vocês mandassem um vídeo assim com abertura de banda, eu deixava mais tempo, viu, gente? Mesmo que vocês botam pra tocar aí músicas que tem direitos autorais e fica mais complicado. Mas caixa assim, meu amigo. Eu botava até amanhã. Eu botava até amanhã de manhã. Parabéns aí pro proprietário da caixa aí, Bob. Respeitado. Rapaz, esse somzinho aqui é massa, hein? Aqui não é um paredão não, viu, gente? É um mini paredão. Você pode ver com um fone pequeno aqui. Massa, papai. Fazer uma festinha boa, hein? Mini paredão. Pressão, papai. Rapaz, aqui é o rei do racha, né? Rapaz, sai lendo de massa, hein? Um bocado de corneio, né? O pessoal do sul fica louco. Rádio Pau, Aitora no centro. Top demais o som, papai. O som é pressão, viu, papai? Cês viram aí? Massa demais. Gostei desse som. Tô vendo média aqui, mas deve ter. É louco, cachoeira. 3K, hein? 3K respeitado. Campeão de guerra. Isso aqui é grave, papai. Isso aqui é grave, rapaz. É massa demais. Essas caixas tipo DG aqui, né? Eu não sei nem se é uma DG. Regra. Tudo regra. Top, viu? Esse aqui... Esse aqui eu acho que tá no 72, né? Nem no 62. É o 72. É o 72. Rapaz, sonzinho top, viu? Gostei. Gostei. E tem média, hein? Então é do sul, com certeza. Rapaz, o cara aí tomando a coronazinha. Quer dizer, isso aqui é uma caixa, sei lá. Mas o som aqui, meu amigo. Os pés de moça, meu amigo, é respeitado. Tô pensando em fazer umas caixinhas aí. Isso aqui tá forte candidato. Acho que o massa é que ele mexe todinho ali, né? Não vai só pra frente. Ele fica ali, parecendo uma manteiga. Rapaz, massa demais, macho. O somzinho tá top, hein? Mas só aqueles fones de televisão, né? Parece um bocado aqui. É de Home Cheater, né? É de Home Cheater. Home Cheater. Bicho bom. Aí, cara. Um sozinho pequeno, representando, meu amigo. Os estrobos aqui, meu amigo. Parabéns, sozinho aí. Eu gostei. Curti no Facebook, gostei de tudo. Dei like. Parabéns aí. Um dos sons que eu gostei. Quanto mais simples, melhor. Eu acho que posso. Olha o macaco, olha o macaco. Médio JBL, né? Isso é raro eu ver um Médio JBL, mas tá representando aí. MG 866, né? Caixinha, trio respeitada, viu, papai? Aí, dois tornados aí. Um dos melhores pra mim é isso aqui. Rapaz, que aguenta pancada. Ou sei lá, não pega o grave, né, gente? Que pena. Tá top, hein? Cornetão, jarrão, né? Jarrão, que o pessoal fala. Top. E o cabarra é com dois whisky aqui. Passando o som, o aparelho do mix. Passa não. É, então não deu vontade de se quebrar numa dança. Eu tô toda a piada. Quero festa. Voltar só de manhã. Rapaz, essa caixa aí tá tribo. A caixa aí tá respeitada, viu? Rapaz, meu amigo. É um exemplo essa aqui, viu? Rapaz, o caba nem botou o médio ainda. E já tá tocando o médio. Aumenta, aumenta. O palhaço aqui. Ei, rapaz. As poliças não gostam não. Parabéns pro som aí, hein? No quarto. Eita, top. Bateria. Pode faltar energia, mas tem bateria, papai. Parabéns pro som, hein, cara? Paredão, paredinha. Ai, como eu queria um. Respeita. Respeita, meu filho, papai. Respeita. Alto falando da Seven Drive, né? Top. Sozinho tá top, hein? Essa cor eu gostei, cara. Caixa aí, ó. Bem trabalhando aqui, né? Na borda aqui. Imagina a caixa dessa com o médio, né? Já tá top, né? Top demais. Gostei. Ó o DJ aí, meu amigo. Oxe, tá respeitado. Rapaz, o cara aqui... E é no quintal, hein? Aqui, com certeza, é coisa do Pará. Eu vendo o Pará que tem essa música. Lembra muito de Cacicó, né? Calypso. Massa demais. Cacicó já veio aqui na Ilma, meu amigo. Eu era criança, mas eu gostei demais. Baterista com a língua pra fora, tocando ali, com sono. Eu gostei demais. 3K, né? Se eu não me engano, parece 3K, mas tá parecendo o outro, né? Esse adesivo aqui. É top. Nosso amigo aí mandou aí. Paredinha top. Carretinha, né? Pessoal show. Eita, porra, show. Mas era bem de eu me enxergar, me enxergar o saco, pega o palo que eu... É top. Parabéns aí, amigo. Sozinho tá top, hein? Pra ouvir som, não tá pensando muita coisa não, tá vendo aí? Loja Júliuson, hein? Abração aí, nossa amiga aí, Júliuson. Que tem um canal top. Tá chegando a um milhão, cara. Eu sou fã demais desse cara. A humildade dele, top demais. Nunca conversei com ele. Eu acho que é o único... O único YouTube que eu não falo. Ah, sim. Falo porque eu não tenho o número, né? Mas um cara que eu admiro demais. A humildade desse cara, parece que é top, viu? Muita humildade. Essa criança meteu o murro aqui no fone. É quando criança aqui meteu o dedo no fone. Tá top, hein, papai? Bola pro vídeo. Uma das caixas bobby mais bonita que eu já vi, assim, essa aqui, cara. Salvador, Bahia, né? Papai, nosso amigo mandou aí. Meu amigo, tá o dinheiro. Cadê o sol dos inscritos? Cadê o sol dos inscritos? Meu amigo vai chegar. Toma, papai. Toma no teu supeito aí, teu sol. Um, dois, três, amorzinha aqui, ó. É o Júnior Júnior. Abração aí, ó. Ele botou o nome aqui do vídeo, eu não lembro, né? Bob Pancada. Bob Pancadão. Top. Essa letra aqui dessa caixa, tá, ó. Top, viu? Pressão. Bom, tá aí. Parabéns aí, parabéns aí, nosso amigo aí. Densa, Bob. Pancada demais, cê é louco? Ó, aí, rapaz, um vulcano aí, tocando aí. Pressão. Vou. Vou. Tá parecendo muito que em picos, né? Tá vendo aqui, parecem muito em picos. Não sei se é inscrito no canal, mas eu tava no grupo aí, eu botei aqui. Caixa, ó. Caixa de trio respeitada. Ó, aí, rapaz. Ximai, olha. Rapaz, o sozinho é diferente, hein? O medo lá em cima, a corneta. Diferente, hein? Parece que ele foi aumentando o som, né? Parabéns aí, amigo. Ó, e pra quem disse que 3K não presta, ó, aí. Pra sair. Não posso deixar a música toda na gente. Top. E ele gravou só o sonho. Ah, bexiga. Rapaz, o sozinho tá bonito, hein? Se botar as caixas deitadas aqui, isso tá top, hein? Batida. Tá top. Pesca um churrasco, hein? Uma sexta-feira onde tu tá. Bota a botidinha na final cut. Parabéns aí pro som, hein? Vamos ver, Mari. Rapaz, é alto, fandaeiro, meu amigo. Respeitado, viu? Um desse pum, um desse pum, um das coisas melhores do, da auto falando, da Eros, é esse pum, rapaz. Mas também a Eros só tem essa pancada aqui, pum, 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 é de acabar o mundo, né? Principalmente em forró. Muita gente gosta. Essa pancada aqui que eu sempre falo pra vocês, que da Eros é inconfundível. Principalmente em forró, não tem aquela coisa feia, mas tem essa pancada aqui, pum, 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 pum. Aí quando a bateria vai, pum, af, Mari. Essa pancada aqui, muita gente se identifica. Olha aí, Ralão, o somzinho aí pra você colocar seu canal aí. Eu vou fazer... Vai som diferente, né? Paredinha atrevida. Bora lá ouvir o óbvio. Vou fazer uma pausa nele que ele tem que abrir aí e fechar as cornetas. Então eu vou botar ele tocando assim e vou abrir e fechar as cornetas pra você ver aí. Aquizinho. Pai, aqui é respeitado, viu? O cara tem bom gosto. Botou ali tudo. Num ótimo lugar. Rapaz, amigo, parabéns aí. Gostei do som também, viu? É louco, rapaz. Bando melhor aqui. Panze, hein, Panze. Logo, logo eu vou trazer outro vídeo do Panze, né? Mostrando mais pra vocês. Muita gente gostou, viu? Muita gente gosta. Muita gente, quatro médio e uma corneta. Muita gente, três médio e uma corneta, né? Som diferente, hein? É duas cornetas, papai. É uma corneta, papai. Deve você ter ido. eu vou matar esse ambiente meu Selênio ainda rapaz isso aqui é imortal viu acaba tá na Selênio aí aí rapaz respeitado a linha aí tá top rapaz médiozinho deixa eu voltar isso aqui e é um bom bem rapaz caramba gostei do bom viu vamos fazer um pesadelo de casa ai papai gostei ó aí ótimo apoio bomba eu tô na minha cabeça aqui bomba é só respeitar a nossa amiga aí que gosta de moto rapaz a paredinha aqui tá top hein papai médio rádio power respeitado viu Rafa Motz é Rafa Motz a paredinha tá respeitada viu só nos peitos o som interno né top eu gosto demais quando o processador vem né no rack imóvel acho massa demais cara DVD play aqui top demais parabéns aí corola aí com som interno e é porque não tem médio né não sei se tá usando isso aqui como médio mas não tem médio não só na corneta é uma conversagem aqui né conversado é top bateria aqui pesado toca quem tem só tem jeito não vocês perceberam aqui que tá dando um curto aqui esse vídeo aqui achei engraçado tocando aí num grupo aí rapaz já tá dando um curto aqui ó presta atenção terminal aqui vermelho isso queima o módulo rapaz isso é dando um curto na carcaça do alto falando viu gente o cara mandou um vídeo aqui com som dentro de mala ele quer explodir o vidro aqui ó o pessoal manda cada vídeo esses mp aqui é respeitado viu nosso amigo banho aí tava tomando um aqui meu amigo olha rapaz aqui tá bem preparado viu tem um bar dentro do som dele top demais viu rapaz grava é comigo mesmo quando eu vejo um grava eu fico doido eu tenho aqui finalizado aqui pelo nosso amigo Matheus ele que é projetista aí desse grave dessa caixa de médio e voz regulagem do som toda feita por ele também o nosso amigo Daniel aí também fez essa caixa e a pintura do nosso irmão em Cristo aí aí rapaz nossa amiga aí evangélico ouvindo um som de boa aí tu disse evangélico não vou ouvir música na voz sim rapaz mas eu passei seis anos na igreja viu gente eu era evangélico também gostava de um som né eu sempre gostei de som é tocava bateria na igreja né mas sempre gostei principalmente forró minha amiga comigo mesmo apesar que eu passava um dia ouvindo forró né que não era evangélico mas é bom demais pintura automotiva na caixa perfeita de qualidade aí galera quem quiser pintar seu carro quem quiser pintar a sua caixa de som aí pode procurar Marconicável e o projeto aqui do nosso amigo Matheus aprovado chivesão aqui top de linha top de linha essas caixa é diferente né gente diferente muito diferente o produto dela é arrudeado né arrudeado não ao redor rapaz tá top parabéns aí nosso amigo seu amigo pediu para me postar esse vídeo aqui eu tava devendo viu top com ele tá aqui do drive do estranho respeitar aí nosso amigo aí gol da velhinha tem o paredão da velhinha agora os caras vão inventar aqui gol da velhinha tá emprestado isso aqui era do Isaacson e ele e ele pegou emprestado três cadáver daqui médios cornetas tudo que tem no som né gente acaba conjugando o som aqui a menina respeitar e aí toca que nem som caiu vídeo engraçado aqui aleatório aqui eu vou mostrar para vocês rapaz tem cada uma rapaz molecais presta atenção nesse vídeo um diabo de uma porta sorrindo rapaz só faltava essa mesmo vamos voltar aqui de novo meu amigo se eu batesse uma porta nessa aqui de madrugada e essa perto de sorrisse rapaz eu saia nunca mais queria estar na casa e vai para o inferno desgraça e aí a 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 só que o nosso amigo gravou bem gravado aqui mas os caras pintaram ele aqui de vinho né top demais cê é louco cachoeira panzer tá parada aqui vídeo pequeno é amigo tá aí não valeu som do satanás aqui um som do satanás aqui um diacho desse toque um diacho desse tocando uns aberto uma pressão dessa aqui porra um e e e e é dele mesmo viu gente é o som mesmo a gente pensa que é mentira um e vansom qualidade e simplicidade do som automotivo o top pressão do cão do satanás do inferno e e e e e a vontade de chorar viu essa música aqui é emocionante quem é nordestino sabe que rapaz e e e e top demais cara só quem é nordestino sabe e e e e e e e e o cara num churrasco aqui e top são som desligados e e e e e é os tornados né eu ovo cano o todo demais que só não sabe a bem nun o não vai para municipal a aplique nem pode ir para lá a paz esse amiga aqui encheu o saco despas me desculpa aí por atrás, mas ele que merece que pediu lá, tá com seis meses que ele pediu pra mostrar esse som aqui dele hoje nós estamos aí, abração abração pra você mesmo mil perdoas por não ter mostrado isso antes, mas fui safado, fui safado, vamos mostrar ele hoje aqui papai o celular não pegou o gravo aqui, mas dá pra perceber que é pressão eita, caixa linda da pau pra isso aqui cinco vias, hein gente tá, parabéns aí, cara cê é louco, cê é louco rapaz, tá pressão, tô falando é disso que eu tô falando, o Eros tem essa pancada aí, que quando muita gente ouve essa pancada, se apaixona o coração derrete e o meu também que pena que dá direito natural pessoal, é só uma de calcaia, ceará, né rapaz, parabéns aí, o som também essa pintura aqui essa pintura, mas é lindo isso aqui, cara tu é doido, eu gosto demais uma cor que eu gosto demais também, é amarelo branco e preto, né, fica show demais papai e combinou aí com serem dançar é só do breve tudo que tem mais de você também não vale nada olha lá, bebe porra essa é a realidade, cara essa é a grande realidade quando passa a eleição é desse jeito, cara é triste, porque eu tive que mostrar esse vídeo aqui pra vocês se vocês terem ideia e a pura realidade cara, gosta de taramos, hein esse somzinho aqui eu mostrei pra vocês tá com pouco tempo, mas é top cara, botaram um reggae na música de Zé Baquinha eita, esse ledzinho aí top demais, hein meu sonho aqui, cara, botar ai meu Deus mais ou menos eu quero montar esse estilo aqui, gente ai, não aguento não aguento ver isso aqui, eu quero eu quero, eu quero pensei que era a polícia chegando aqui tá top, hein torrezinha top, papai, ó o médio aí tá torando aí, pessoal o som aqui do trabalho tá da quarentena é muito tempo pra ela, aí quem tá aproveitando é a Zabel fizeram o meu som aqui foi a Aça Ascoméia tá aí, gente, ó rapaz, as abelhas fizeram a festa aqui, hein? sozinho tá top, hein, cara? é doido, paredinho aqui som vermelho com preto não é diferente, né? coisa diferente show de avião sozinho diferente, gostei, papai apesar que eu botaria branco isso aqui, mas tudo bem top demais que pena que eu não posso botar, né? dá direitos autorais dá direitos autorais, mas tá top esse som aqui é do nosso amigo Cicinho, né? ele que tem som aqui vou botar ele falando aqui pra vocês top demais, me ajuda demais compartilha meus vídeos aí nos grupos Cicinho, um abraço pra vocês você é consagrado, eu gosto demais de você simplicidade enorme, gente eu gosto dele demais é um inscrito fiel, cara gosto demais eu não canso dizer gosto demais essa caixa aqui é um grana top, deixa eu mostrar pra vocês o Cicinho agora olá meu parceiro Rainan Batera me chamo é Benício, sou Cicinho da Polícia Egipte e vou apresentar meu sistema um sistema simples, mas eu acho que vai agradar aí a galera aí que curte som do motivo e galera, siga aí, nosso parceiro Rainan Batera no YouTube aí o cara é topado tem um quadro bacana que ele faz aí que é o som dos inscritos que é nota mil uma audiência topada e o canal tá crescendo na simplicidade e na humildade tamo junto, meu amigo ô rapaz, olha o cara legal demais o apelido dele é Cicinho, viu gente mas obrigado aí, cara tamo junto aí prezando de mim, Cicinho ou qualquer inscrita aí sempre estaria aqui, viu gente abração mesmo até essa água doer aqui vamos lá pro outro vídeo, papai ó Regan amplificadorzinho DBLM500 o guerreiro, viu aí ó a bichona a D250X um tweetzinho e o bichão aí, o bichano na caixinha pintadinha MDF 15mm letradinha amplificadorzinho esse canal aqui do grave e esse aqui é o dos agudos tô aprendendo isso eu só vi sair na igreja o santo da igreja mas não sabe o que era tudo no IP10 top, hein aqui ó o interessante é que acho que ele mandou vários vídeos pra mim eu só salvei um e foi isso aqui, rapaz cadê o som do homem, rapaz ô meu Deus eu fiz igual ao MSO som mostrei tudo mas não mostrei o som ó, eu vou ficar devendo viu, amigo vou ficar devendo vou botar o som aí no próximo vídeo se ele não tiver aqui já que eu não tem vários sons aqui ainda pressão da bomba viu você tá doido, rapaz faz somzinho pressão, viu pra quem gosta de grava chega, fiquei sem ar aqui é um 3k é um panzer é panzer, né é panzer dizem que a batida do panzer que é o de 18 né, se eu não me engano dizem que é rapaz, é agressivo demais quem usa panzer sabe dizem que ele dá alguns probleminhas mas pra som, meu bem é uma caixa torre, né a caixa torre som interno eu não vou eu tô parando aqui gente porque dá direitos autorais você tá doido demais viu, parabéns aí som top já vi muito esse som abração aí abração aí pra cientista do grave top demais sempre posto os vídeos dele aqui gostei do cara dançarino meu amigo ali dança um forró eu fiquei com inveja ele tem que ser meu professor mostrar aqui a caixa do nosso amigo aí de novo que no outro vídeo tava meio estranho mas aqui tá top viu papai essa caixa tá linda demais é top demais parabéns aí caixinha top o cara quando sonha e mete as caras no mundão aí diz eu vou conseguir eu acredito em mim eu sou meu fã o cara consegue é verdade é que o escrito aqui né nosso amigo aí do trio mil grau top demais ele mostrando aqui como foi a evolução do som dele top demais eu gosto uma das coisas que eu gosto de ver é a evolução do som né porque eu comecei com a caixinha menor ainda está menor mas logo logo eu farei um som grande eu gosto mais logo logo eu vou fazer a evolução do meu som olha esse top agora eu pareci aquele Márcio Garcia faz isso aqui olha lá pra tu ver aí papai rapaz isso aqui tá com pressão viu papai botou tipo uma corneta aqui no grave aqui top rapaz pressão mais rapaz esse aqui eu gostei do som top pressão parabéns para o seu amigo esse aqui eu gostei eu só quero ver se tem troca que eu também que tem um canal ele mandou o vídeo do som dele rapaz família nosso amigo aí que mandou é do canal família arranca tampa né ele que posta vídeos também de som desescritos é massa demais mas o som dele aqui também ele mostrou a evolução do som dele é top abraça aí abraça aí do pessoal família arranca tampa muito obrigado amigo muito obrigado mesmo você humildade top demais gostei do seu som top demais não sei se está direito autora essa musa aqui mas top salve railan salve railan bateria aí é o elito aqui de juazeiro do norte ceará fazendo um vídeo curto aqui da caixa rapaz expressão danada eu evocando 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 um som da cor diferente né top ele também foi que eu ficava sempre me cobrando cadê o vídeo cadê o vídeo tomba pai toma parabéns aí para nossa amiga caixinha amarela ou é verde fica a dúvida eros é eros né papai que pedal mais gostoso só tô contra abaixar e boca de fogo não tô ficando direitinho eita moleque ó tá legal também é melhor graça top hein sozinho aí é porque ele tá faltando duas cornetas aqui ainda será que queimou tô brincando tô brincando top demais 2 3k né ou é outro alto falando sei lá sei que é daíro os rapaz é respeitado eu vou parar de babar aeiros porque eu amo aeiros vamos lá para o outro vídeo esse aqui eu cabia cantar eita vontade de uma aglomeração top hein papai caixinha bob aí respeitada representando o mundo rapaz rapaz tem uma gambiarra e ae tem uns ciozinha ae é tem uns ciozinha ae tem uns ciozinha ae é ae o seu amigo aí mandou ae tem uns ciozinha ae aqui ae aqui a música 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 top demais papai gostei cara tocando com um abóbio aqui né, ué duas bobs, vocês perceberam aqui e um palidão lá atrás e é um palidão aqui agora que eu to que entendo sonhos aqui mesmo, tem uma caixa boba aqui, outra aqui meu amigo mandou aí top mais meu amigo, ai saudade disso, dessa putaria bicho papão papau rapaz, som do bone do gato preto né, rapaz, ele tá top demais primeira vez que eu não gostei não, eu não gostei não, mas eu tô gostando, esses médios aí eu fiquei com medo de queimar os médios caixinha top hein, toda branca né, diferente eu acho também que som bonito né, quando o som é todo branco, acho bonito também, isso dá um trabalho né, que mancha, é sai a tinta, você vê de longe, caixa preta é que, caixa preta, caixa preta é que eu acho feio né, caixa preta, opinião viu, opinião minha viu gente, você que tem uma caixa preta aí, cuidado pra não cair o avião, você que tem uma caixa preta aí gente, essa é a minha opinião viu, é só que eu estou no ar aumenta aumenta, aumenta meu amigo, ô Pedro, você tá com vergonha, quem tem limite é cartão, não é justo, top, aqui móvel sem fio hein, tá top demais sozinho hein, top, 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 aqui móvel sem fio hein, toca quem tem só, eita pressão, cornetão aqui da Eros, top demais, parabéns nosso só aí, ô, parabéns nosso só, ô, tem só nada rapaz, eu tenho um só nada, isso aqui é que é que é o que é só papai, eita, papai, isso aqui é uma, esqueci até o nome desse carro aqui, ó, 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 papai, ah, meu amigo, toca quem tem só e tem carro, impressão do bombi, tem um gás ali ó, tem um botijão, tem um botijão ali, isso aí é a bateria gente, isso aqui é com certeza a bateria do som, é o gás, vamos lá pro outro vídeo esse aqui não tem gambiarra não, pera não esse embed aqui só botar na porta, sei lá o que é isso, rapaz, massa demais, e ele botou o cúlio até no toca-cd, ó gente, eu já pensei muito, você não te imagina, né, o tanto que vai aparecer, botar um cúlio, aí ele esquenta, tu toca-cd e esquenta, né tudo aqui tem cúlio, meu amigo, é meu sonho botar tudo cúlio, e vamos lá pro último som, gente, o último som, foram 85 vídeos, foram 85 sons aí pra vocês, rapaz, tá ficando pesado, eu gosto, eu gosto dessa pontaria e bunda só pra Instagram, entendeu, vamos lá pro mais um vídeo, o último vídeo aí do canal, desse vídeo, viu, né, desse vídeo, não é do canal não, porra, você não ama mais ninguém, sente só a batida, hein, tô sentindo pra barra, tá bom, do jeito que tá, se dá direito ao autorário mesmo, eu tenho que passar o vídeo, Qualidade top, hein, eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz, parabéns aí, nosso amigo aí, que pena que eu não posso botar a música toda, né, por conta dos vídeos autorais, mas top, vai ser diferente, tem mesa de som, tem jogo de luz, tem módulo, tem até banda aqui, meu amigo, é bom demais. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado a você que viu o vídeo todo, meu amigo, isso aqui deu duas horas isso aqui, grande, 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 mas eu gosto de estar assim, né, muito obrigado a você que viu o vídeo todo, só te agradecer demais, e agradeço a todas as pessoas que mandaram o vídeo, e se não aparecer o seu vídeo aqui do som, no futuro vai ter, e no futuro, próximo vídeo aí, pode ser, pode ter seus sons, viu, gente, muito obrigado a todos, e fiquem com Deus. Vem pra cá, menina, vem fazer o que eu mandar, eu quero ver novinha, tô sentando devagar, eu vou dentro.